Tinha que colocar no vídeo isso. No YouTube, você fala? Não é, Carol? É. É, acho que eu vou colocar assim. Vai, Kiki. É latindo pra laranja. A laranja tá estourando azeda na boca dele. E fica brava. Nossa. Não tá boa, hein, Kiki? Carol! Sim, Kiki. Pega a laranja, Carol. Pega a Kiki. Pega a Kiki. Cadê o pau? Cadê o pau? Tá bom, mamãe. Cadê o pau? Não tá gostoso aí, Kiki? Cadê o pau? Cadê o pau? Cadê? Cadê o pau? Cadê o pau? Vai mesmo. Quebrou. Já era. Ô, Débora, dá aquele cumpridão pra ele ali, ó. Aí, ó, na tua frente. Vai, pode levantar. Ai, ai. Te matou. Sai perto, doida. Vem, Kirk. Vem, Kirk. Vai lá, Kirk. Vai que você é preguiçoso. Pega, Kirk. Eu não quero largar laranja. Pegou? Pegou? Vem. Ai. Não, 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 não. Eu que tenho que te levar, amor. Tá bom. Vamos ver se o Carlos consegue levantar. Pega aí, Carlos. Pega, Carlos. Pega. Ai, que caramba. Vai, Carlos. Eu tô em cima do negócio. Vai, Carlos. Força. Tá me levantando do chão. Pega, Carlos. Ai. Tuito. Eu tô em cima do chão 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 do